Agora a gente vai ter que seguir, mudar para um assunto bem mais leve, falar para você do quarto episódio da série Piauí que dá gosto. E neste episódio nós vamos saber um pouco mais sobre o investimento feito pela Fazenda Progresso na biofábrica, uma estratégia para diminuir o uso de produtos químicos. Piauí que dá gosto. Oferecimento. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir. Sebastião Leal, nossa cidade e nosso orgulho. Campagro Agrícola, a empresa parceira do produtor. Estara, terra sul agrícola, evolução constante. Agro e sustentabilidade, é uma combinação que funciona? Aqui na Fazenda Progresso sim, prezar pela fauna e flora local sempre foi uma responsabilidade assumida pelo grupo, inclusive durante a etapa de biodefensivos contra pragas e doenças. Para isso, a empresa investiu na biofábrica, uma estratégia que busca diminuir o uso de produtos químicos. A Progresso está à frente em tecnologia e sustentabilidade. E para isso, a gente utiliza o combate de pragas e doenças através de meios biológicos. O que significa isso? Utilização de micro-organismos como bactérias, fungos, que são completamente inofensivos ao bioma, justamente para a gente preservar, fazer a nossa parte no quesito ambiental. A biofábrica é um instrumento utilizado, a gente chama de multiplicação on-farm. É um instrumento utilizado para transformar uma pequena quantidade de inóculo ou de bactério fungo em uma grande quantidade, ou seja, a gente está diminuindo o gasto energético, uma série de fatores ambientais para utilizar aqui na fazenda. Dando mais uma prova que a gente está utilizando a tecnologia a nosso favor e que a gente está sendo sustentável e ambiental também. Então, a biofábrica serve para isso. Lá na biofábrica, vocês viram lá, nós temos bioreatores de fungos e bioreatores de bactérias. Cada micro-organismo, ou tanto fungo ou bactéria, ele serve para combater um tipo de praga ou doença, ou um fungo, ou um inseto, conforme o alvo, conforme a necessidade. O crescimento sustentável valorizado pela família Sanders assumiu várias frentes, como a coleta seletiva, dando o descarte correto para o lixo, com reaproveitamento e reciclagem em parceria com as cooperativas locais. A fazenda fica localizada bem em meio ao cerrado piauiense, o segundo maior bioma brasileiro. São mais de 11.200 espécies nativas. Uma biodiversidade realmente impressionante. No entanto, a vegetação fica suscetível às queimadas, um problema que chamou a atenção do Grupo Progresso. Além das boas práticas agrícolas adotadas pelo Grupo Progresso nos tratos culturais, o grupo tem essa preocupação com as questões ambientais. E, diante disso, nós iniciamos um projeto de crédito de carbono nas áreas de reserva legal, onde nós aumentamos o monitoramento e aplicamos tecnologias para reduzir os focos de incêndio na região. Estamos aqui próximo ao Uruçuí, uma região que tem fortes focos de incêndio a cada ano. E a nossa tecnologia ajudará a identificar o foco de calor e agir imediatamente para evitar que esses fogos acabem atingindo e diminuindo a nossa biodiversidade local. São vários certificados de responsabilidade ambiental que comprovam que a empresa atende as normas nacionais e internacionais e sua preocupação com a sustentabilidade. Todas essas certificações são encaradas pelo Grupo Progresso como ferramenta de gestão para melhorar condições de trabalho para o nosso colaborador, propiciar condições adequadas ao meio ambiente e para a sociedade como um todo. Todo recurso proveniente das certificações são destinados para os projetos sociais. Então esses projetos sociais que nós temos aqui fomentados pelo Grupo Progresso são fomentados à base dos recursos provenientes das certificações. E no próximo e último episódio você vai conferir a influência do agro no desenvolvimento das cidades de entorno através de projetos sociais. Piauí que dá gosto, oferecimento Progresso Sementes Semear, cultivar, progredir Sebastião Leal Nossa cidade, nosso orgulho Campagro Agrícola A empresa parceira do produtor Estara Terra Sul Agrícola Evolução Constante 3